As autoridades colombianas já não têm dúvidas que o avião da Lamia sofreu uma pane por falta de combustível. Agora investigam por que o piloto não cumpriu normas internacionais e voava sem reserva de combustível. A reportagem é dos enviados especiais a Medellín, Ari Peixoto e Júnior Alves. Autoridades da Aeronáutica Civil da Colômbia esclareceram alguns pontos do acidente da Lamia. Que o avião estava sem combustível, não há dúvida. Ao chegar ao local do acidente e fazer uma inspeção, podemos afirmar claramente que o avião não tinha combustível no momento do impacto, afirmou o coronel Fred Bonilla, secretário de Segurança Aérea da Colômbia. Ele explicou que pelas normas internacionais e nacionais colombianas, todo avião precisa ter um combustível mínimo do aeroporto de origem ao de destino, mais uma reserva equivalente a 30 minutos de voo ou 5% do trajeto todo, o que for maior. Neste caso, lamentavelmente, a aeronave não contava com combustível regulamentar para a contingência. As autoridades colombianas reafirmaram também que o pouso de emergência do avião da Viva Colômbia, no aeroporto de Medellín, pouco antes do acidente da Lamia, não contribuiu para o acidente. A hipótese foi levantada por passageiros do Airbus da Viva Colômbia e por policiais locais. Quero falar uma coisa importante. Às 9h20 da noite, uma empresa que voava entre Bogotá e San Andrés comunicou o controle que tem um possível vazamento de combustível. O controle ordena pousar no aeroporto de Medellín para assegurar a aterrissagem. Enquanto isso, o avião boliviano com o time brasileiro pediu a aproximação. Não recebemos nenhum aviso ou requerimento especial. O avião de carreira que ia para San Andrés, que segue para Rio Negro, inicia sua aproximação às 9h41, aterrissando às 9h52. A essa mesma hora, 9h52, o avião boliviano reporta emergência por combustível. Isso deixa claro que não há nenhuma intervenção de emergência com a outra. A primeira foi simplesmente uma prioridade que demos para assegurar que a aeronave chegasse à terra. Um áudio de quase 12 minutos vazado na internet e divulgado pela rádio colombiana W reforça a tese de pane seca como causa principal do acidente com o avião da Lamia. Na conversa com a controladora de voo do Aeroporto Internacional de Medellín, o piloto diz que está sem combustível. Em aproximação, solicitamos prioridade para a aproximação. Estamos com problema de combustível. Entendo que solicita prioridade para pouso igualmente por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok, então lhe darei orientações para proceder ao localizador e efetuar aproximação aproximadamente em 7 minutos. Lima Mike Índia 2933 solicita permissão para aproximação. Atento! Tem uma aeronave abaixo de você que está tentando aproximação e, além disso, está sendo feita uma revisão da pista. Quanto tempo tem para permanecer na sua aproximação, Lima Mike Índia? Tem uma emergência de combustível, senhorita. Por isso, te peço de uma vez o curso final. Preciso descer imediatamente. Lima Mike Índia 2933. Capitão, você tem 210, preciso baixar seu nível. Teria que virar à sua direita para iniciar a sua descida. Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Senhorita, voo Lima Mike Índia 2933 está em falha total. Elétrica total, sem combustível. Pista livre e operável. Chuva. Bombeiros alertados. Vetores, senhorita. Vetores para a pista. Você está a 0,1 milha da cabeceira de Rio Negro. Não o vejo com altitude, Lima Mike Índia. 9 mil pés, senhorita. Vetores. Vetores. Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Quando ele fala vetores, ele está pedindo por orientação para o pouso. Como mostrou a repórter Lília Telles do local do acidente, o avião caiu muito perto de Rio Negro, que é onde fica o aeroporto internacional de Medellín. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto José Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos a mais ou menos cinco minutos de caminhada até o local do acidente. Isso dá ideia da proximidade do aeroporto. A gente consegue enxergar a pista daqui. O piloto Miguel Quiroga era chamado de Mickey pelos parentes. Era experiente, fazia cursos na Europa e tinha uma escola de aviação na Bolívia, segundo o cunhado dele, o médico Alan Roca. Alan Roca conversou por telefone com a nossa produtora, Marcela Leite. O Mickey havia feito cursos quando estava na Fuerza Aérea nos Estados Unidos. E já com este tipo de aviões Abro, o RJ85, com o que estive o accidente, quando ele era piloto dos aviões na Fuerza Aérea, também fez cursos na Holanda, na Inglaterra, porque estes aviões são fabricados na Inglaterra, na Suíça e na Alemanha. A esposa deve ter os certificados, deve ter todos os exámenes que deu, porque ele foi habilitado na Alemanha como piloto instructor de este tipo de aeronaves. O sea, Miguel era um tipo muito preparado na parte profissional como piloto, aparte que ele também era instructor de voo, ele era dueño de uma empresa, de uma escola de aviação aqui na Bolívia, que prepara muitos pilotos de Colômbia, de Perú, muitos de Bolívia. Mickey tinha que estar cada seis meses fazendo um simulador de voo em Suíça, então ele viajava constantemente a dar examens de este tipo de aeronaves. Agora se maneja muitas hipótesis do accidente, isso nós não podemos falar, porque isso já não está em nossas mãos, o tema de investigação do accidente é questão de gente que realmente conhece e é profissional nessas coisas. Eu sou médico, na verdade, não poderia nem sequer falar dessas coisas. E me parece a mim que as pessoas adequadas para falar do accidente são os peritos nessa questão de aeronáutica. Então, tem que esperar um resultado correto deste tipo de profissionais que estão a cargo da investigação do accidente. O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense. Por isso, a gente começa essa edição indo direto para a Colômbia para conversar com o nosso enviado especial, a Medellín, o Ari Peixoto, que traz as informações para a gente. Ari, muito boa tarde para você. Que informações você tem? Boa tarde, Evaristo. Boa tarde a todos. Vamos começar falando da melhora do estado de saúde dos seis sobreviventes, especialmente os quatro brasileiros. O Rafael Renz, o jornalista, abriu os olhos, está tentando se comunicar. O Neto, jogador, também melhorou muito. O Jackson Foma, o goleiro reserva. E o Alain Rochel, que é lateral direito, eles tiveram uma melhora significativa no quadro de saúde. Agora há pouco, aqui no IML, o Jorge Pagura, que é chefe da Comissão Médica da CBF, disse que pretende, no mais tardar, até sábado, manter todos no mesmo hospital, transferir todos para o mesmo hospital. E agora há pouco, também, o representante das cinco funerárias que estão fazendo o trabalho de liberação dos corpos, Jorge Escobar Urrego, falou que se houver um trabalho intenso das funerárias, ele pode liberar todos os corpos até às 10 da noite de hoje, uma hora da manhã de Brasília. Mas que se isso não der certo, ele tem um plano B. Vamos ouvir a entrevista. O plano B é a entrega dos corpos para amanhã às 8 da manhã. Ou seja, sair amanhã às 8 da manhã para o aeroporto. Agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... Eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos os nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto, a gente ainda volta a se falar. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, a gente volta a falar com o repórter Ari Peixoto, um dos nossos enviados especiais a Medellín, na Colômbia, o Ari traz as últimas informações. Ari, tamo junto. Evaristo, a gente acabou de saber que o goleiro Jackson Forman está sendo operado nesse momento, a gente não tem outras informações sobre a cirurgia. E cresce aqui a expectativa pela saída dos primeiros corpos. Agora há pouco, a secretária de governo de Medellín, aquela senhora ali de vermelho, Vitória Pérez, informou que eles vão fazer o máximo para que os corpos sejam liberados hoje à noite, até às 10 horas da noite. E as homenagens, a gente viu homenagens aí em Londres, agora a gente vai ver algumas homenagens aqui. Essa camisa aqui foi deixada por um torcedor do Nacional, veio uniformizado e disse que ele torce também a partir de agora pela Chapecoense. E sabe o que é mais interessante que ele me disse, Evaristo? Ele disse, a Chapecoense é hoje o time que tem a maior torcida do mundo. Evaristo. Está para iniciar a sua descida. Negativo, senhorita. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Senhorita, voo Lima Mike Índia 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. Pista livre e operável, chuva, bombeiros alertados. Vetores, senhorita, vetores para a pista. Você está a 0,1 milha da cabeceira de Rio Negro. Não o vejo com altitude, Lima Mike Índia. 9 mil pés, senhorita. 9 mil pés, senhorita. Vetores, vetores. Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Quando ele fala vetores, ele está pedindo por orientação para o pouso. Como mostrou a repórter Lília Telles do local do acidente, o avião caiu muito perto de Rio Negro, que é onde fica o aeroporto internacional de Medellín. Aquela pista que a gente consegue enxergar lá no fundo é o aeroporto Rosé Maria Córdoba, de Medellín, onde o avião da Chapecoense iria pousar. O mais impressionante é que nós estamos há mais ou menos cinco minutos de caminhada até o local do acidente. Isso dá ideia da proximidade do aeroporto, a gente consegue enxergar a pista daqui. O piloto Miguel Quiroga era chamado de Mickey pelos parentes. Era experiente, fazia cursos na Europa e tinha uma escola de aviação na Bolívia, segundo o cunhado dele, o médico Alan Roca. Alan Roca conversou por telefone com a nossa produtora, Marcela Leite. Enquanto isso, o avião boliviano com o time brasileiro pediu a aproximação. Não recebemos nenhum aviso ou requerimento especial. O avião de carreira que ia para San Andrés, que segue para Rio Negro, inicia sua aproximação às 9h41, aterrissando às 9h52. A essa mesma hora, 9h52, o avião boliviano reporta emergência por combustível. Isso deixa claro que não há nenhuma intervenção de emergência com a outra. A primeira foi simplesmente uma prioridade que demos para assegurar que a aeronave chegasse à terra. Um áudio de quase 12 minutos vazado na internet divulgado pela rádio colombiana W, reforça a tese de pane seca como causa principal do acidente com o avião da Lamia. Na conversa com a controladora de voo do aeroporto internacional de Medellín, o piloto diz que está sem combustível. Em aproximação, solicitamos prioridade para a aproximação. Estamos com problema de combustível. Entendo que solicita prioridade para pouso igualmente por problema de combustível, correto? Afirmativo. Ok, então lhe darei orientações para proceder ao localizador e efetuar a aproximação aproximadamente em 7 minutos. Lima Mike India 2933 solicita permissão para a aproximação. Atento, tem uma aeronave abaixo de você que está tentando a aproximação e além disso está sendo feita uma revisão da pista. Quanto tempo tem para permanecer na sua aproximação Lima Mike India? Tem uma emergência de combustível, senhorita. Por isso, te peço de uma vez o curso final. Preciso descer imediatamente Lima Mike India 2933. Capitão, você tem 210, preciso baixar seu nível. Teria que virar à sua direita. As autoridades colombianas já não têm dúvidas que o avião da Lamia sofreu uma pânime por falta de combustível. Agora investigam por que o piloto não cumpriu normas internacionais e voava sem reserva de combustível. A reportagem é dos enviados especiais a Medellín, Ari Peixoto e Junior Alves. Autoridades da Aeronáutica Civil da Colômbia esclareceram alguns pontos do acidente da Lamia. Que o avião estava sem combustível, não há dúvida. Ao chegar ao local do acidente e fazer uma inspeção, podemos afirmar claramente que o avião não tinha combustível no momento do impacto, afirmou o coronel Fred Bonilla, secretário de Segurança Aérea da Colômbia. Ele explicou que pelas normas internacionais e nacionais colombianas, todo avião precisa ter um combustível mínimo do aeroporto de origem ao de destino, mais uma reserva equivalente a 30 minutos de voo ou 5% do trajeto todo, o que for maior. Neste caso, lamentavelmente, a aeronave não contava com combustível regulamentar para a contingência. As autoridades colombianas reafirmaram também que o pouso de emergência do avião da Viva Colômbia no aeroporto de Medellín pouco antes do acidente da Lamia não contribuiu para o acidente. A hipótese foi levantada por passageiros do Airbus da Viva Colômbia e por policiais locais. Quero falar uma coisa importante. Às 9h20 da noite, uma empresa que voava entre Bogotá e San Andrés comunicou o controle que tem um possível vazamento de combustível. O controle ordena pousar no aeroporto de Medellín para assegurar a aterrissagem. Boa tarde a todos. Vamos começar falando da melhora do estado de saúde dos seis sobreviventes, especialmente os quatro brasileiros. O Rafael Renz, o jornalista, abriu os olhos, está tentando se comunicar. O Neto, o jogador, também melhorou muito. O Jackson Foma, o goleiro reserva, e o Alain Rochel, que é lateral direito, eles tiveram uma melhora significativa no quadro de saúde. Agora há pouco, aqui no IML, o Jorge Pagura, que é diretor, chefe da comissão médica da CBF, disse que pretende, no mais tardar, até sábado, manter todos no mesmo hospital, transferir todos para o mesmo hospital. E agora há pouco, também o representante das cinco funerárias que estão fazendo o trabalho de liberação dos corpos, Jorge Escobar, Urrego, falou que, se houver um trabalho intenso das funerárias, ele pode liberar todos os corpos até às dez da noite de hoje, uma hora da manhã de Brasília. Mas que se isso não der certo, ele tem um plano B. Vamos ouvir a entrevista. O plano B é a entrega dos corpos para amanhã às oito da manhã. Ou seja, sair amanhã às oito da manhã para o aeroporto. Agora, a gente recebeu a informação, viu, Evaristo, que os próximos três corpos a saírem daqui, dois são de brasileiros e um é de um paraguaio. E entre esses dois brasileiros, eu tenho... Eu não gostaria de dizer isso, mas é do nosso colega, o Guilherme Marques, repórter do Departamento de Esportes da TV Globo. Evaristo. Ok, Ari, a gente imagina, não precisa pedir jamais desculpa por isso, a gente entende a sua emoção, é a mesma emoção de todos nós, funcionários da TV Globo, de perder um colega. Ari, muito obrigado por enquanto, a gente ainda volta a se falar. E antes da gente encerrar essa edição de hoje, a gente volta a falar com o repórter Ari Peixoto, um dos nossos enviados especiais a Medellín, na Colômbia, o Ari traz as últimas informações. Eu fiz cursos em Holanda, na Inglaterra, porque esses aviões são fabricados na Inglaterra. em Suíça e na Alemanha. A esposa deve ter os certificados, deve ter todos os examens que deu, porque ele foi habilitado na Alemanha como piloto e instrutor deste tipo de aeronave. O sea, Miguel era um tipo muito preparado na parte profissional como piloto, aparte que ele também era instrutor de voo, ele era dueño de uma empresa, de uma escola de aviação aqui em Bolívia, que prepara muitos pilotos de Colombia, ao menos, de Perú, muitos de Bolívia. Miki, tinha que estar cada seis meses fazendo um simulador de voo em Suíça, então ele viajava constantemente a dar examens de este tipo de aeronaves. Agora se maneja muitas hipótesis do accidente, isso nós não podemos falar, porque isso é de parte, já não está em nossas mãos, o tema de investigação do accidente é questão de gente que realmente conhece e é profissional nessas coisas. Eu sou médico, na verdade, não poderia nem sequer falar dessas coisas e me parece a mim que as pessoas adequadas para falar do accidente são os peritos nesta questão de aeronáutica, então tem que esperar um resultado correto deste tipo de profissionais que estão a cargo da investigação do accidente. O Instituto Médico Legal de Medellín já identificou os corpos dos 71 mortos no acidente do avião que levava a Chapecoense, por isso a gente começa essa edição indo direto para a Colômbia para conversar com o nosso enviado especial a Medellín, o Ari Peixoto que traz as informações para a gente. Ari, muito boa tarde para você, que informações você tem? Boa tarde, a Mari.